E... Oi! Pra quem me conhece, eu me chamo Sky e... Novamente, eu tava pra vocês, arte. E dessa vez eu estou no Gart, onde tem várias pessoas que vão desenhar e mostrar os seus talentos para nós. E nós tem que descobrir. Aí que tá o mais complicado disso tudo. Quero ver a hora que eu chegar, né? Mas minha arte abristada só poucos conseguem ler. E dessa vez eu estou... Não, dessa vez eu estou novamente. Caraca, esse meu português tá muito bom. Então, novamente, eu trago pra vocês a Lula, porque vocês estão gostando demais. Então, eu trouxe ela, só que, mano, hoje ela não vai ficar só criticando, não é não, amor? Não, eu vou ter que desenhar. Nossa, coitado. Então. Quem vai acertar nada? Você vai ter que mostrar o seu talento. Nossa, que talento, hein, gente? Que delícia. Que talento. Tá, vamos lá. Vem do Sr. Pedro. Hi, Pedro. Hi, hi. Vamos lá. É... O que é isso? Eu não sei o que é isso. Calma. Hi, quem... Tá na ponta. Ah, lembrei. Ih, moleque. Eu não sei o que é isso. Eu lembrei o que era. Hi, Marcy. Eu definitivamente não sei o que é isso. Ali essas habilidades de Pokémon, amor, gente. Não existem. Não existe? É uma farsa. Desculpa, então, Marcy. Mas a realidade é assim. Só pra quem é bom, é bom. Pra quem não é bom, não é bom. Mas tá, esse cara, ele tem problema. É o Horst, amor. Ah, claro. Nossa, é o Meio de Amor. Nossa, eu ia acertar muito. É o quê? É o Marrom? Descrevei errado, mas tudo bem. Ou não? O que é isso? Então, né, galera? Não é torte, filho. Nem como assim? Filha do Sky. Calma, é filha ainda três vezes por hora. Calma aí. Pera aí. Não, não. Vem, vem, vem. Ah! Não é possível! Não é possível! Não é possível isso! Esse formato é parece um pátio. Meu... Não é possível. ter os caras com algum grau do... Ué. Nem tem nessa geração, meu amigo. Todos acertaram. Obra de arte. Cara, isso aí... Tem um museu! Pelo amor de Deus! Se isso é uma obra de arte, o que vai ser, amigo? Caraca, velho! É, eu não sou... Não, começa com pontinha, mano. Eu já não sei se é pontinha ali. Boa, dá uma dica. Boa. Lutador, gente. Isso aqui é lutador. Já, já acertaram, já! Tô indo bala! Deus, como é que se escreve isso? Isso aqui é pra ser um lutador, tá? É, eu tô tentando, tá, gente? Como é que se escreve isso, meu Deus? Não sei. Vou fazer outro cara aqui. Meu Deus! Eu não sei escrever. Nossa, amor, Paul! Tá dando uma porrada aqui no Pikachu, aqui, ó, tá vendo? É que tá do Pikachu. Aí, ó. Essa é a minha obra. Minha obra de arte. Não é possível. É obra de arte, hein? Ninguém vai acertar. Aí, ó. Maior dica de dica de todas. Sim. Falaram no Chachi que tava batendo no pato. Era um Ritmo on Jump? Vocês não são bons mesmo, hein? Meu Deus! Meu Deus! Digo eu. É um pássaro? Ah! Deve ser... Não é? Não. Quem é isso? Gente? Não. Não. É amarelo. Meu Deus! Meu Deus! É... Meu Deus! Não é Zapsos! Pera! Não é Zapsos! Meu Deus! Eu não sei o que que é isso. Abra! Meu Deus! Meu Deus! É... Não é poliu. É... Ai, meu Deus! É um Pokémon mais bosta que tem. O Pokémon parece uma beterraba. É, é ele mesmo. Fui! Ele é muito igual a beterraba. Só deseja uma beterraba difícil. Ah, gente! Ah, gente! Porque a mamãe não te quer. Fica lindo. Verde com o carazão. Meu Deus! Nossa, Viapro. Nada a ver com Viapro. Vai pro meu gomelo. Começamos aí, já. Está, minha eu tenho que ser. Esse Pokémon tá muito alegre. Tá expandiando felicidade. Exatamente. Não consegui a minha... O quê? O cara acertou ali? Eu acho que eles estão encaladando a resposta um pro outro. Sim, tem uma leve impressão. Oxi! Acertei! Eu não acredito que é isso. Não. É o Flávio! É demais pra mim. Não, é demais pra minha cabeça, amor. Meu Deus! Meu Deus! Melhor dizer isso. Isso não parece com o Flávio. Se o cara escrevesse ali em cima com algum Flávio ali, eu não ia descobrir. ULTIMATE EVOLU... O quê? ULTIMATE EVOLUÇÃO? ULTIMATE EVOLUÇÃO? Acertei! Não, pera. Não, não é isso. Não, não acredito que é isso. Meu Deus. Não é possível, mano. Esses caras desenham cada coisa que é impossível, velho. Meu Deus! Como é que a gente vai adivinhar que isso daí é um pediote? Não tem como. É louco, tio. É uma gosma gigante. Amor, esse daí é o mais próximo da cor dele que eu achei. Ele tá bem feliz. Ele é super agressivo, tá bom? E eu tenho até uma barba se ganhando aqui na boca dele que eu sei que tem. Aqui as louquinhas. Gosto de... Super... Meu Deus! Abriciados. Daí tem a mãozinha dele aqui. Tá muito igual isso. Aham. Igual? Igual demais. Ele tá muito feliz. Ele é um pouco muito feliz. Fiz demais. Ele tá muito feliz. Ele é tão feliz como eu. Tipo isso. Olha só. Meu Deus do céu. Gente, isso é uma obra de arte. Sim, obviamente. Obviamente, gente. Obviamente. Olha só. Mano, pode falar só. Exatamente. O que é isso? Não, gente. Calma. Tem um... O que é isso, mano? O olhar dele é de socorro. O que é isso? Não, não. O que é isso? Sabe o Rappi Dash? Rappi Dash? Anti-evolução dele. Bonita? Bonita. Ah, bonita. Meu Deus! De de quando, esse é um cavalo. Senhor amado. Oh, meu Deus. Meu Deus. Não, não. Ah, o concerto já. Que isso? Ué Parece uma barata É... Acabou Beleza, é Enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É, ficou meio bizarro Mas foi mais uma interdição com vocês Porque aqui são todos inscritos Se você não me segue no Twitter Você perdeu de estar jogando comigo com a Duda Porque você pronuncia lá quando vai jogar alguma coisinha assim E blá 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 Enfim, no fundo do coração espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo deixe aquele like Não esquece de seguir nas redes sociais É isso aí, aquele abraço, eu vou nessa, falou e fui